Mais de mil motoristas em Alagoas estão respondendo o processo administrativo no DETRAN por atingir o número de pontos máximo na CNH. E por conta disso, podem ter o direito de dirigir suspenso. O sistema de pontuação da CNH sofreu algumas alterações em 2021. Só que poucas pessoas sabem disso. A pontuação da CNH funciona com um acréscimo de pontos na carteira de motorista. A cada infração cometida. Quando o motorista atinge 40 pontos, em alguns casos, ele pode ter a suspensão da CNH. Clécio Santos, assistente de trânsito da chefia de controles de infrações do DETRAN Alagoas, explicou os detalhes dessas mudanças. A principal alteração ocorreu na suspensão por acúmulo de pontos. Anteriormente, o acúmulo de pontos iria até 20 pontos. Com o advento da alteração, a gente observa que ocorre uma classificação. Então, hoje o condutor, para ser aberto o processo de suspensão, pode acumular de 40, de 30 ou 20 pontos. Independente da natureza da infração, o motorista profissional que exerce atividade remunerada ao volante, ele só é aberto o processo de suspensão contra ele quando ele atinge os 40 pontos. Não existe essa classificação de 30 ou 20 pontos para o motorista profissional. É importante que o condutor fique sempre atento aos pontos na carteira. Eles têm validade de 12 meses. Essa falta de informação pode deixar alguns condutores sem habilitação. Desconhecendo essa alteração, o condutor comete atos infracionais, não acompanha em seu prontuário quais as infrações que cometeu ou o quantitativo e, eventualmente, pode ter a sua carteira de CNH suspensa, sim. Segundo o DETRAN, as infrações mais cometidas pelos condutores alagoanos são A partir da instauração do processo de suspensão, o DETRAN notifica o condutor, dando a ele o direito à ampla defesa do contraditório. Então, a ele, a instauração não quer dizer que é automática a suspensão da sua CNH. Então, a partir daí, ele é notificado, vai interpor defesa e, posteriormente, recursos. É só na conclusão do processo de suspensão, sendo indeferido todos os recursos ou a defesa dele, que a sua CNH será suspensa.